Daf lança a nova linha de caminhões CF com a opção de um rígido 8x2, muitas tecnologias e um novo motor. Veja as novidades. A nova linha CF nas versões rodoviária 4x2 e 6x2 e off-road 6x4 começa a ser produzida no Brasil totalmente renovada e com a opção de um rígido 8x2, um novo segmento para a marca no país. O modelo já consagrado no Brasil ganha um design mais arrojado e moderno, novas tecnologias de segurança, dirigibilidade e conforto, além de vir equipado com o novo motor Pacar MX11 de 10,8 litros, que garante maior eficiência e economia de combustível de 15% se comparado à versão anterior. A linha Fora de Estrada, destinada ao agronegócio, conta com o motor Pacar MX13, o mesmo que integra a recém-lançada linha XF. O projeto foi desenvolvido em uma parceria da equipe de engenharia da Daf, na Holanda, com o time de desenvolvimento de produto no Brasil. Este intercâmbio de informações permitiu a criação de caminhões com as melhores tecnologias da marca na Europa e totalmente adequados à realidade de operação no Brasil. A chegada do novo CF é mais um marco na nossa história, renovando totalmente o line-up da Daf no país. Somando a isso, a empresa está ingressando em um novo segmento de caminhões rígidos, voltados a operações rodoviárias e distribuição, permitindo a expansão da participação no mercado nacional. Em 2020, a Daf cresceu 38% no segmento acima de 40 toneladas, com 8,2% em comparação ao ano anterior e o objetivo, segundo a fábrica, é manter a curva de crescimento da marca em 2021. A fábrica já está preparada e produzindo o novo CF. Foram feitos investimentos ao longo de 2019 e 2020 em novos maquinários, contratação de pessoas e treinamento. Desde o início das operações da marca em 2013, a unidade de Ponta Grossa, no Paraná, já sofreu diversas atualizações para acompanhar o crescimento dos volumes de vendas e lançamentos. Em 2021, a Daf também vai expandir sua rede de concessionárias, aumentando 23% o número de pontos de atendimento, de 44 para 54, reforçando a sua presença em todas as regiões do país. A família CF cresceu e chega ao mercado brasileiro com uma nova versão rígida em configuração 8x2. O design foi totalmente renovado, assim como o conjunto mecânico, que conta com o novo motor PAKA MX11 de 410 cv e transmissão automatizada ZF, traction de 12 velocidades. O modelo também agrega mais tecnologia e conforto, além de baixo consumo de combustível. O novo motor, em testes realizados pela companhia, apresentou consumo até 15% menor do que a versão anterior, que equipava outros modelos da linha CF. No quesito tecnologia, o novo CF também está um passo à frente na sua categoria. O assistente de performance do condutor mostra em tempo real se a direção está sendo conduzida de maneira eficiente, indicando melhorias para diminuir o consumo de combustível. O controle de cruzeiro adaptativo controla automaticamente a velocidade do caminhão para que ele sempre mantenha uma distância segura do veículo que está à sua frente. O modelo ainda possui aviso de colisão frontal, sistema de frenagem de emergência, alerta de saída de faixa e controle de estabilidade. O novo CF é comercializado com duas opções de cabine, a Slipper e a Space, ambas com camas, sendo a Space a maior da categoria, com 2,23 de altura interna. O caminhão tem acabamento superior e prioriza o conforto e a ergonomia do motorista, com impactos diretos na segurança. baseado em 173. E aí 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 E aí